Programa não recomendado para menores de 12 anos. 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 SlimFat mais USB abrindo a festa para você. Olha, tem muito mais. A vibe é hoje aqui no MUST com vocês. Volto já! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bom, galera, a balada é aqui. Tá bombado, olha. A galera toda curtindo a vibe desta festa eletrônica que está realmente o MUST. Tem bala! Mas eu tenho o prazer de conversar com o Claudio Nelson. Ele que é um jovem empresário das grandes festas de música eletrônica do nosso estado do Ceará. E hoje ele está batendo recorde. Me conta como é essa história que, olha, eu vou trazer as imagens aqui agora. Nós estivemos lá fora gravando. Voltamos aqui para dentro. A mesma quantidade de público que tem dentro tem fora. Como é isso? É verdade. Bom, primeiro, um prazer imenso receber toda a galera do MUST aqui. Raida, você sabe que você é de casa. É inexplicável, né? Você fazer uma festa em plena segunda-feira e receber um público maravilhoso desse. Então, uma satisfação imensa. Uma alegria. Não tem nem como explicar. Eu que sou fã desses dois grandes artistas que vão tocar aqui. Três artistas, na verdade, que é o Lucas, o Vintage, o Jetlag, meus amigos. Então, é uma satisfação imensa estar recebendo esse povo. Eu amo essa cidade. Tudo que eu vejo no Brasil afora e de melhor, eu tento trazer para cá. Então, é uma satisfação imensa estar recebendo esse público aqui. Eu estou muito feliz, muito satisfeito. Ficou bacana demais. Agora eu fico também feliz de poder estar aqui. A gente está sempre acompanhando as tuas festas. Estivemos na Mistério, a última que você fez lá na Arena Caxelão, que vai voltar agora, né? Vai voltar. Vai voltar. Dia 1º de novembro é meu aniversário. Ainda vocês estão... Vamos comemorar. Estão super convidados. O Munch é a presença garantida da Mistério. Vai vir aí com o Cadillus, o Phil Gouk. Muita coisa boa. A gente está investindo mesmo nesse mercado da música eletrônica. Fortaleza tem se despontado como uma das cidades referentes da música eletrônica aqui no Nordeste. Ao lado de Recife, que eu tenho amigos queridos. Meus amigos da Carvalheira lá. Então a gente vem descontando aí. E o público vem abraçando todas essas festas de música eletrônica. Então a satisfação é muito grande. Eu fico muito feliz. Vamos falar um pouquinho do line-up daqui. A galera que está ali agora está bombando. Olha lá. Vamos falar dessa galera que está ali. As Dream Fest são sócios da gente aqui do evento também. São jovens também, puta profissionais. A gente tem ainda o Vintage. A gente tem o Zerb, que é um também DJ renomadíssimo da música eletrônica da cena nacional. Vintage, Jetlag. Tiveram aqui há pouco tempo no Mix Forever. Então uma satisfação imensa em receber esse pessoal aqui. que eu sou fã, sou fã de música eletrônica. E trazer e estar promovendo isso aqui para essa cidade que eu tanto amo. É fantástico, é incrível. Passa a tua rede social para a galera que, quando quiser se inteirar um pouco mais, das baladas que vão rolar, da música eletrônica, da cena eletrônica no Ceará. Colocando não só das minhas aqui, como do Brasil. Todos os nossos parceiros que a gente tem aí em Brasil e lá fora. Meu Instagram é Claudio Nelson. E o Instagram que você pode acompanhar os nossos eventos é o arroba2fãeventos. Tamo junto. Grande Claudio Nelson. Valeu pelo carinho. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelo carinho, gente. Obrigado. Tamo junto. Não saio daí. Olha, tem mais, hein? Olha, tem mais, hein? Olha, tem mais, hein? Olha, tem mais, hein?